Então, queridos alunos, agora vamos ver como o metabolismo do glicogênio é regulado. Vamos ver como é que a célula faz para produzir glicogênio ou para degradar o glicogênio, como ela faz a glicogenólise e como ela faz e quando ela faz a glicogênese. O controle do metabolismo do glicogênio se fundamenta em duas enzimas. Na glicogênio-sintase, para a síntese do glicogênio, e na glicogênio-fosforilase, para a degradação do glicogênio. E nessa regulação da glicogênio-sintase e da glicogênio-fosforilase, duas moléculas são fundamentais para regular a atividade dessas enzimas. Uma é o AMP cíclico, que aumenta quando o glucagon está elevado. O AMP cíclico inibe a glicogênio-sintase e estimula a glicogênio-fosforilase, fazendo com que o glicogênio seja degradado e libere a glicose para restaurar a glicemia que está baixa. Já aumento na concentração da glicose, eleva também a concentração de insulina, e a insulina faz o contrário do glucagon. Ela inativa a glicogênio-fosforilase e ativa a sintase. Uma vez que a glicemia está alta, ela vai servir para sintetizar mais glicogênio. A glicogênio-fosforilase, inicialmente, vamos tratar sobre a regulação dela. Ela existe sob duas formas. Uma forma dita T, ou tensa, que é uma forma inativa, e uma outra forma dita R, ou forma ativa da glicogênio-fosforilase. Como é que a forma T se transforma na forma R? E como é que a forma R se transforma na forma T? Através de ativadores ou inibidores alostéricos. Então, a forma R ativa se transforma na forma T quando existe excesso de ATP, quando existe excesso de glicose-6-fosfato. Excesso de ATP diz que a célula está bem suprida de energia. Consequência imediata disso é inativar a glicogênio-fosforilase. Se a célula está bem suprida de energia, não precisa fornecer mais glicose para a célula, para que a célula quebre essa glicose e libere a sua energia. Assim como glicose-6-fosfato. Glicose-6-fosfato indica que a glicemia está bastante elevada. Se a glicemia está bastante elevada, não há necessidade de quebrar mais glicogênio para liberar mais glicose. ATP e glicose-6-fosfato se ligam. Existem sítios alostéricos na forma R da glicogênio-fosforilase que fazem com que elas sofram modificação conformacional, se transformando na forma T inativa. Glicose livre também tem o mesmo efeito da glicose-6-fosfato. Transforma a forma R na sua forma T. Então, essa regulação aí é dita regulação alostérica. Mas, além da regulação alostérica, nós temos também uma outra regulação, uma regulação hormonal. Mesmo a forma R sendo a forma enzimaticamente ou cataliticamente ativa da glicogênio-fosforilase, ela existe uma forma mais ativa e uma forma menos ativa da glicogênio-fosforilase. A forma menos ativa é essa forma B. A forma mais ativa é a forma A. A forma B é desfosforilada. A forma A é uma forma fosforilada. Mas quem é que vai fosforilar essa enzima para que ela se torne ainda mais ativa? Então, os grupamentos fosfatos que são inseridos na glicogênio-fosforilase vão tornar a enzima mais ativa, cataliticamente mais ativa. Então, ela vai conseguir se ligar com mais força ao seu substrato, vai conseguir produzir, vai conseguir gerar um produto com maior velocidade. Quem é que faz essa fosforilação? É o glucagon. O glucagon, inicialmente, ao se ligar no seu receptor, ele vai aumentar a taxa de AMP cíclico. Lembra que o AMP cíclico ativa? No slide anterior, o AMP cíclico estimula a glicogênio-fosforilase a quebrar o glicogênio? É por esse motivo. O AMP cíclico é produzido pelo glucagon e o AMP cíclico vai ativar uma proteína quinase, chamada proteína quinase A, que tem como substrato e toda a quinase vai fosforilar um outro substrato. A proteína quinase A tem como um dos seus substratos a fosforilase quinase, essa enzima aqui, que vai reconhecer a glicogênio-fosforilase B, vai fosforilar, fazendo com que ela se torne mais ativa. Mas por que mais ativa? O glucagon é produzido em hipoglicemia, em estado de hipoglicemia. Se o glucagon consegue ativar a fosforilase A, deixar ela mais ativa, a fosforilase vai quebrar o glicogênio, liberar a glicose, restaurando, assim, a glicemia, que foi o motivo pelo qual o glucagon foi produzido. Como é a regulação da glicogênio-fosforilase do músculo? Assim como a glicogênio-fosforilase do hepatócito, a do músculo também é a mais ativa, é a glicogênio-fosforilase A, ou seja, a glicogênio-fosforilase fosforilada. E quando é que a glicogênio-fosforilase A é produzida? Quando o músculo está em atividade. Quando o músculo está em repouso, a que predomina é a fosforilase B, ou seja, aquela desfosforilada. Então, nós podemos observar que, quando o músculo está em atividade, há necessidade de quebrar glicogênio para produzir glicose, para liberar a glicose, para essa glicose ser totalmente oxidada, para produzir a energia necessária para a atividade muscular. Quem é que faz isso? Quem é que vai ativar a fosforilase, vai deixar a fosforilase mais ativa? É a epinefrina e também o cálcio. É a epinefrina durante os estados onde há necessidade de fuga ou de luta, o músculo precisa se contrair rapidamente, ou seja, precisa de energia. A epinefrina faz com que a enzima fosforilase-quinase fosforile a glicogênio-fosforilase, tornando ela mais ativa. O cálcio também é um outro indutor da fosforilase-quinase, fazendo com que ela se torne, fazendo com que ela fosforile a glicogênio-fosforilase, tornando ela mais ativa. Epinefrina e cálcio são os indutores da fosforilase muscular. No fígado, nós também temos a glicogênio-fosforilase mais ativa, aquela que é fosforilada. Entretanto, os motivos que elas serão fosforiladas serão outros, como baixa glicose. Baixa glicose, nós teremos como produto o glucagon. O glucagon irá fosforilar a glicogênio-fosforilase, fazendo com que ela se torne mais ativa. Entretanto, aqui nós temos um detalhe. A glicogênio-fosforilase hepática, ela tem uma configuração na qual o grupamento fosfato não é exposto, ele fica retido dentro da cadeia polipeptídica, como nós podemos ver aqui. Ele fica escondido. Mas ele fica escondido de quem? Fica escondido de uma enzima chamada de fosfatase, fosfatase, fosforilase, fosfatase, PP1. Essa proteína fosfatase vai retirar os grupamentos fosfatos. Quando é que ela vai retirar os grupamentos fosfatos? Quando for estimulada pela insulina. A insulina vai ativar a fosfatase. Mas se ela estiver escondida ou oculta dentro da cadeia polipeptídica, a fosfatase não poderá agir sobre essa enzima. Então, existem dois outros sítios alostéricos que se ligam ao elevado nível de glicose, que vai ser o motivo pelo qual a insulina também vai estar levada. Esses sítios alostéricos farão com que haja uma modificação conformacional da fosforilase A, expondo, assim, os seus grupamentos fosfatos. Expostos, esses fosfatos podem sofrer a ação da fosfatase. A fosfatase corta os grupamentos fosfatos, fazendo com que a fosforilase ativa se torne menos ativa. Ou seja, quebre menos o glicogênio, já que aqui nós temos excesso de glicose e temos insulina. Então, falta de glicose, fosforilase ativa e os fosfatos escondidos. Alta glicose, fosforilase inativa e os fosfatos foram expostos. Por isso, a insulina conseguiu, ativando a fosfatase, quebrar esses grupamentos fosfatos. Então, nós temos aqui que a insulina, por exemplo, age sobre o glicogênio hepático, não só na fosforilase, mas também na glicogênio sintase. Então, ela vai ativar a fosfoproteína fosfatase 1, que é a PP1, ou seja, uma proteína que vai retirar os grupamentos fosfatos. Ao retirar esses grupamentos fosfatos, ele vai transformar a fosforilase da forma ativa na forma inativa. Ao degradar, ao retirar o grupamento fosfato da fosforilase, ele inativou a quebra do glicogênio. Mas, ao tirar o grupamento fosfato da glicogênio sintase, ele ativa a glicogênio sintase. Então, a insulina vai retirar os fosfatos, tanto da fosforilase como da glicogênio sintase. Só que a fosforilase vai se tornar inativa, porque a insulina significa que o nível de glicose está alto e vai ativar a glicogênio sintase. Já que os níveis estão altos, essa glicose vai ser utilizada para sintetizar a glicogênio. Se fosse glucagon, nós teríamos uma reação invertida. Ela ia fosforilar. A fosforilação da fosforilase vai torná-la ativa. A fosforilação da sintase vai torná-la inativa. E aqui, a atuação ou o equilíbrio da glicogênio fosforilase no músculo. No músculo, nós não temos atuação do glucagon, mas de adrenalina ou também do cálcio. Tanto a adrenalina como o cálcio vão ativar a degradação do glicogênio, porque vão ativar a glicogênio fosforilase, mas vai inibir a síntese do glicogênio. Então, nós temos necessidade de alta contração muscular. Não é necessário sintetizar glicogênio. Há necessidade de quebrar glicogênio para fornecer a glicose necessária para que essa glicose seja utilizada como fonte de energia. Então, no músculo, a adrenalina e o cálcio vão ativar a fosforilase e inibir a glicogênio sintase. Um dos ciclos extremamente importantes para a síntese do glicogênio também é o ciclo de core. No ciclo de core, o músculo intensa contra ação muscular, quebra o glicogênio por fermentação lática até produzir lactato. Esse lactato, ao cair na corrente sanguínea, é veiculado até o fígado, é usado como produto para a gliconeogênese, para a síntese de glicose. Essa glicose volta a cair na corrente sanguínea e, em excesso, é utilizada para sintetizar o glicogênio muscular. Então, o ciclo de core também contribui para a síntese do glicogênio muscular. Algumas doenças podem adivinhar do metabolismo do glicogênio. Essas doenças são chamadas de glicogenoses. São erros metabólicos determinados por deficiências enzimáticas e que repercutem ou na síntese ou na degradação do glicogênio. Existem três formas de glicoginose. A hepática, quando o problema é apenas no glicogênio hepático. A forma miopática, quando o glicogênio muscular é o que sofreu algum tipo de alteração. E a forma generalizada, quando a alteração do pentabolismo do glicogênio é na hepática e também no glicogênio muscular. Manifestações clínicas das glicoginoses. Acúmulo de glicogênio em valores anormais. Então, a síntese do glicogênio pode estar aumentada ou a degradação pode estar diminuída. Isso provoca, geralmente, acúmulo do glicogênio. Pode também produzir glicogênio pouco ramificado ou glicogênio com ramificação excessiva. Defeito na enzima ramificadora ou nas enzimas desramificadoras. Também hepatomegalia. O acúmulo de glicogênio produz um aumento do tecido hepático. Hipoglicemia também é um dos problemas encontrados nas doenças relacionadas ao metabolismo do glicogênio, como aquelas que a gente viu em aula anterior. A doença de Von Gierke provoca hipoglicemia porque há uma deficiência da glicose 6-fosfatase. Hipoglicemia de jejum, convulsões e retardo mental, uma vez que o tecido cerebral precisa de quantidades mínimas de glicose. Ou seja, a deficiência na produção da glicose vinda do glicogênio pode provocar níveis críticos de glicose para aquele tecido. Aumento na produção de ácido lático. Uma vez que não há glicose suficiente, o que o tecido vai fazer é produzir ácido lático. O ácido lático para ir para o fígado, para produzir mais glicose. Entretanto, o aumento desse ácido lático pode provocar uma acidez metabólica. Insuficiência hepática progressiva e morte, além de câimbras musculares e aumento de ácido lático após exercícios físicos. Então, essas são as doenças relacionadas ao metabolismo do glicogênio. A doença de Von Geek, que é a deficiência da glicose 6-fosfatase. Então, essa enzima quebra o grupamento fosfato, fazendo com que a glicose seja liberada para a corrente sanguínea. O principal sintoma da deficiência dessa enzima é a hipoglicemia. A doença de Anderson, que é a deficiência de enzima de ramificação. Nessa doença, o principal sintoma é glicogênio com cadeias muito longas. Então, não há formação da ramificação. Consequentemente, as cadeias de glicogênio ficam completamente lineares. A doença de Markdell, deficiência muscular da glicogênio-fosforilase. Se não tem glicogênio-fosforilase no músculo, o músculo não consegue retirar a glicose dos seus estoques de glicogênio. A principal consequência são as câimbras musculares. A doença de Pump, deficiência da alfa-1-glicosidase no lisossomo. O principal sintoma é acúmulo generalizado de glicogênio. E a deficiência muscular da fosforfrutoquinase, que tem como sintoma a incapacidade de se fazer exercício físico. Algumas questões para vocês revisarem todas as aulas relativas, as três aulas relativas ao metabolismo do glicogênio. a glicogenólise, a glicogênese e também a regulação do metabolismo do glicogênio. Nossa próxima aula será neoglicogênese. Até lá!